Oi, pessoal! Como que vocês estão? Eu sou a Gil, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um jeito diferente e super criativo de usar o seu planner ou o seu bullet journal para organizar os filmes, as séries e os livros que você lê durante o mês. Eu tive a ideia desse vídeo porque, se você não viu ainda, a gente vai deixar aqui nos cards e aqui na descrição, que o último vídeo do mês de abril foi o Melhores do Mês. Então, eu comentei com vocês tudo o que eu li, tudo o que eu assisti e eu confesso que eu não tinha planejado para fazer aquilo. Um erro de uma pessoa que tem um canal de planejamento, não é mesmo? Mas, enfim, foi um vídeo que a gente teve ideia em cima da hora e também por causa da quarentena eu não tinha me organizado muito nesse sentido, eu estava focando mais em organizar tarefas. E aí, como vocês puderam ver no vídeo, eu esqueci muita coisa, já não tinha tanto controle do que eu tinha feito naquele mês e isso me incomodou um pouco. E aí eu pensei, para ficar um pouco mais organizado, em criar essa página de livros e filmes no meu planner. E aí, a ideia é criar essa página juntinho com vocês, mostrar como eu fiz essa página para que vocês também possam se inspirar e utilizar esse método aí no planner ou no boletino de vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, então já estou aqui com o meu planner prontíssima para fazer a minha página de livros e filmes. Já separei aqui alguns materiais, então já tenho aqui algumas canetas que eu possivelmente ia usar. Já separei aqui vários papéis, porque, né, toda boa pessoa que gosta de bullet journal ou de planner tem um monte de papel recortado, picado pela casa, que acumulou durante toda a vida. Então já separei aqui alguns papéis para me inspirar. Tenho também aqui umas bandeirinhas, alguns post-its. As minhas washtapes estão aqui no cantinho também, então vamos lá preparar essa página e ver como vai ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, aqui está o resultado final da minha página de leituras e filmes assistidos nesse mês. Eu particularmente gostei bastante do resultado, eu gosto muito de trabalhar com colagem, porque com pedaços de papéis diversos, de uma maneira super simples, a gente consegue criar algo bem bacana. Fazia tempo que eu não fazia colagem, então eu gostei muito de fazer esse processo e de dividir eles aqui com vocês. Se vocês também vão se organizar dessa forma esse mês ou nos próximos, deixa aqui nos comentários se você vai utilizar isso no seu bullet ou no seu planner. Me marca também lá no Instagram, meu Instagram é arroba wonderandelinegil, ele fica aqui no cantinho. Se você fizer a página, tira uma foto, posta e me marca, que eu quero muito ver e recompartilhar nos meus stories. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. A gente está cheio de conteúdo, agora a gente está com dois vídeos por semana no canal, um sempre de organização e o outro com temas variados, criativos. Então se inscreve aqui, meu rostinho vai ficar aqui, é só você clicar e se inscrever. E se você tem um amigo que ama ler, que vê muito filme, muita série, ou que é super criativo ou muito organizado, se você acha que ele vai gostar desse vídeo, clica aqui na setinha e compartilha com ele. Combinado? Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Continuem sendo incríveis!